Vereador será investigado após quebrar protocolos sanitários ao abrir caixão lacrado em cemitério de Minas Gerais, veja vídeo. O parlamentar, William Faria PT, queria provar que o idoso, de 92 anos, não havia morrido de Covid-19, mesmo com sintomas da doença, teste rápido deu negativo. O resultado do teste PCR ainda não foi divulgado. Um vereador de Santa Bárbara do Leste, Minas Gerais, William Faria PT, será investigado por ter quebrado o protocolo sanitário de prevenção à Covid-19. O parlamentar abriu o caixão de um idoso, de 92 anos, antes mesmo de enterrar, com o intuito de mostrar que ele não teria morrido de Covid-19, o vídeo do momento foi gravado e publicado nas redes sociais do parlamentar. Quem entrou em contato com o vereador foi a família do idoso, que não acreditava que ele havia morrido de Covid. Segundo os protocolos de prevenção e disseminação da doença, os velórios e enterros de mortos com a doença ou com suspeita precisam ser feitos com o caixão lacrado. Além disso, é preciso evitar aglomerações no local. Segundo o hospital Irmã Denise Kazuki fica em Caratinga, Minas Gerais, José Vieira do Carmo morreu com síndrome respiratória aguda grave, SRAG, e com sintomas de Covid-19. O idoso deu entrada na unidade de pronto atendimento, UPA de Caratinga no sábado, 24, à noite. Em seguida, foi transferido para o hospital e, poucas horas depois, morreu. De acordo com a família do idoso, ele fez o teste rápido e deu negativo. Depois disso, o homem fez um segundo teste. Desta vez o PCR, cujo resultado ainda não foi divulgado. Por ser diagnosticado com suspeita de Covid-19, o corpo do idoso foi levado para a funerária, onde o caixão foi lacrado, e depois encaminhado ao cemitério. Segundo a neta do idoso, Graziella Vieira do Carmo, ele precisou ser intubado, mas não suportou o procedimento. Por ser intubado, ele não aguentou a intubação. Foi feito o teste de Covid rápido e deu negativo. Então, ele foi para o Cazu. Chegou no Cazu. Ele nem ficou tanto tempo. Era para terem colocado no prontuário médico, pois se é suspeita de Covid, a família tem que saber. Disse Graziella. Segundo o parlamentar, não há menção a Covid no documento que ele diz ser um laudo, e sim que ele morreu de insuficiência respiratória. Os familiares informaram que o aposentado sempre apresentou problemas de saúde, ele já havia tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e, na próxima semana, iria tomar a segunda. A eficácia máxima varia de acordo com cada vacina e a imunidade acontece a partir de 10 ou 20 dias após a segunda dose. A família do senhor que morreu questionou o protocolo, já que eles queriam velar o idoso e o teste rápido havia dado negativo. Foi por isso que os parentes do homem resolveram entrar em contato com o vereador. Ao chegar no cemitério, o parlamentar abriu o caixão, que estava lacrado, com um facão, depois, ele tocou na sacola que envolvia o corpo do idoso, quebrando todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Nós não podemos enterrar um cidadão com dúvida, não é simplesmente pegar um cidadão e empacotar ele e falar que é Covid. A gente tem que ter certeza do que está fazendo, afirmou o vereador. De acordo com o vídeo divulgado, uma funcionária da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Santa Bárbara do Leste aparece concordando com as falas do vereador. Em nota, o município disse que ela se sentiu pressionada e que foi induzida pelo parlamentar. A prefeitura disse ainda que discorda totalmente da ação irresponsável do vereador, que expôs todos que estavam no local ao risco de contaminação. A Polícia Civil informou que o vereador será investigado por crime de infração de medida sanitária preventiva, já que o resultado do teste PCR só é divulgado em três dias. O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste se manifestou em um vídeo. Segundo ele, a conduta do parlamentar será investigada. A Câmara Municipal esclarece que a conduta do vereador será devidamente investigada por uma comissão parlamentar de inquérito. Tão logo o processo seja concluído, daremos maiores esclarecimentos sobre as medidas adotadas em razão deste lamentável evento, concluiu Altair Nunes Ferreira, presidente da Câmara. Procurado pela reportagem, o vereador afirmou que está à disposição da Justiça e que não concorda que o corpo tenha sido liberado para enterro sem o resultado do exame, o PCR, que vai apontar, de fato, a causa da morte. Nós não podemos enterrar um cidadão com dúvida, não é simplesmente pegar um cidadão, empacotar e dizer que é Covid. Veja mais notícias da região em G1 Vales de Minas Gerais.